Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, sejam bem-vindos ao canal do Fabrício Fiore, começa aqui o especial mais aguardado pelo que eu acompanhei nos comentários aí de vocês, nos especiais anteriores, o especial mais aguardado por vocês eu acho que por mim também, a dupla que eu amo de paixão, que eu cresci ouvindo, começa agora a história especial Zezé de Camargo e Luciano, mais ou menos assim. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver, eu não vou negar, eu não vou negar sem você, tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar, você é meu doce mel, eu pedacinho de céu, eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, o meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer que a vida é feita de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, que fez eu entender que a vida é nada sem você. Hoje eu vim te procurar, a saudade era demais. Vim falar do meu amor, timidez deixei pra trás, quero te dizer que eu sofro muito sem você. Por que? Coração tá em pedaço, com vontade de te ver. Por que saiu assim da minha vida? Sozinho, sem você, não tem saída. Por que? Por que? Por que você não quer saber do meu amor? Diga que se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho Que o amor que te proponho É pouco pra te convencer O especial Zezé de Camargo Luciano Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Fazer o seu comentário também Que é muito importante pra mim Passo horas e horas lendo o comentário da galera Fico muito feliz Então não esqueça de deixar o seu comentário De dar o joinha Ativar o sininho E se inscrever no meu canal Bora continuar assim Zezé de Camargo Luciano Só sucesso Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura Vem viajar no meu corpo Trago sonho Trago sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar Depois que você matar Meu coração Sem motivo Vou vivendo por aí Por viver Meus valores estão confusos Reprimidos Por você Troco o passo Sem sentido Pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais Significa Até já me esqueci Volto para casa Onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam Meus problemas Resolver Mas eu insisto Em cultivar Sua presença Mesmo sem você Mesmo sem você saber Que ainda espero A cada dia Sua volta É só você querer As lembranças Que chegam sempre Em noite Estão vazias E mexem tanto Com minha cabeça E quando o sono vem E quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo Novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças As lembranças A distância As lembranças A distância Eu não faço Eu não faço amor Por fazer Tem que ser Muito mais Que prazer Tem que ser Todo dia A grande magia De amar é viver De amar é viver Amanhecer Como sempre Gosto de deixar Muito claro A todos os inscritos A toda a galera Que tá assistindo o vídeo Que aqui Tem esse microfone Tem esse microfone aqui Tem esse microfone aqui Tem um cabo no violão Esse aqui é pra eu pegar O violão também Tem mais um ali em cima E aqui é tudo ao vivo É a voz ao vivo Eu vi alguns comentários lá O pessoal às vezes Não acreditando Que aqui a gente Tá gravando ao vivo Mas sim Às vezes tem algum reverb Algum efeitinho a mais aí Mas afinação Melodine Isso aí não tem nada Vocês podem ficar tranquilos Que é o que tá sendo Tocado e cantado aqui É o que vocês ouvem aí Inclusive Com muitos erros Muitos errinhos Até na afinação Minha Como na afinação do violão Às vezes No jeito de tocar Tá cheio de erro aí no meio Tá bom? Mas é assim que eu quero Que vocês vejam Que eu quero que vocês vejam Realmente como é Tá bom? Então bora continuar No Zezé e Luciano Mais ou menos assim Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que preciso Que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho Sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme Do sufoco E da solidão em mim Eu viajo Eu viajo Nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele O desejo Do seu toque Doce em mim Eu quero sentir O sabor Da sua boca Me morder Sente seu corpo Estremecer Estremecer No gelo E do meu Eu quero sentir Sua mão Tocar meu corpo Me apertar Ouvi você Na hora H Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Passou por mim Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero Te lembrar Agora eu nem quero Te lembrar Tira essa paixão Da cabeça Tira essa tristeza Do olhar Já não faz sentido Essa busca Já não vale a pena Chorar Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez E como o rio Busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor Que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Perco a cabeça Me queimei seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Faço de tudo Pra te agradar Dorme em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando Estando aqui Essa música É uma poesia Presta atenção Mais uma vez Meu coração esquece Tudo que você me fez Eu volto pra esse amor Insano Sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Sempre acabo me envolvendo Com você Nesses desencontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse A coisa mais banal E eu chegando sempre Como um louco pra dizer Que amo você Que me leve pela vida Ao coração Como versos da canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho Volto pelo avesso Cada volta é um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Sempre acabo me envolvendo Com você Nesses desencontros Nesses desencontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse A coisa mais banal E eu chegando sempre Como louco pra dizer Amo você Amo você Eu amo Eu amo Eu amo Amo você Eu amo Eu amo Amo você Bom galera Como vocês conhecem Vocês devem saber Que a dupla Zezé e Camargo Luciano Já cantaram inúmeras canções Falando de amor Mas tem muita gente Que não sabe Que a dupla Zezé e Luciano Também Tem músicas de protesto Músicas críticas Que é um verdadeiro Tapa na cara Da sociedade Gostaria de cantá-las Aqui agora pra vocês Mais ou menos assim Presta atenção Aqui não falta sol Aqui não falta chuva A terra faz brotar Qualquer semente Se a mão de Deus Protege e molha O nosso chão Por que será Que tá faltando Pão Se a natureza Nunca reclamou Da gente Do corte do machado A foice O fogo ardente Se nessa terra Tudo que se planta Dá Que que há Meu país Que que há Se nessa terra Tudo que se planta Dá Que que há Meu país E que que há Tem alguém Levando lucro Tem alguém Colhendo fruto Sem saber O que é plantar Tá faltando Consciência Tá sobrando Paciência Tá faltando Alguém Gritar Feito um trem Desgovernado Quem trabalha Tá ferrado Nas mãos De quem só engana Feito um mal Que não tem cura Estão levando A loucura No país Que a gente Ama Feito um mal Que não tem cura Estão levando A loucura O Brasil Que a gente Ama Ele não tem culpa Ele não deve Nada Ele é uma planta Não frágil Mal cuidada Sua cabeça Está prêmia Anjo do mal Anjo pequeno Bandido com razão Ele não tem culpa Ele só quer a vida Ele é a vergonha A pátria esquecida Tem que roubar Tem que ser homem Sobreviver Matar a fome Salvar seu coração Menino de rua Menino de rua Eu te conheço Dignidade não tem preço Menino de rua Menino de rua Quer ser gente Menino pobre Tão carente Pede uma chance Pra viver Menino de rua Menino de rua Eu te conheço Dignidade não tem preço Menino de rua Menino de rua Menino de rua Menino de rua Pra você Nesse país De carnaval Falta comida Pra você Bom galera Espero que tenham gostado Desse especial Vou fazer aqui a saideira Do especial Zezé de Camargo Luciano Mais uma vez Pedindo pra você Que não é inscrito ainda Se inscreve no canal Ative o sininho Curte bastante Comenta A vontade Você me ajuda Demais assim Tá bom? Obrigado Zezé de Camargo Luciano Por tudo que vocês Fizeram na minha vida Por tudo que vocês Já me proporcionaram Todos os sentimentos Bons Que eu já tive Ouvindo vocês Desde que eu Comecei a engatinhar Já tinha Zezé de Camargo Luciano presente Na minha vida Então Espero que vocês Tenham gostado Desse especial também Uma pequena Homenagem Minha pra vocês E pra todos os fãs De Zezé de Camargo Luciano Então Um beijo Fiquem com Deus Bora pra saideira Mais ou menos assim Diga logo O que te trouxe aqui Fala que eu tô louco Pra saber O que fez você mudar Tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão Que a solidão não doeu Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou a doença Sou a doença que não sai Pra dentro do seu coração Um beijo Um beijo a todos vocês Tchau 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 Tchau